Surpreender 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 Leão 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 Erros 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 Nascimento 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 Único 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 Multidão Multidão Traço 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 Mascar Mascarar 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 Juntos 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 Surpreender Surpreender Leão Leão Arroz Arroz Nascimento Nascimento Único Único Multidão Multidão Traço Traço Mascarar Mascarar Juntos Juntos Presente Presente Terra 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 Vidro 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 Arregra 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 Toro 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 Discar 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 Lida 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 Enigma 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 Atenção 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 Poluição 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 Terra Terra Vidro Vidro Regra Regra Touro Touro Discar Lida Lida Enigma Enigma Atenção Atenção Capítulo Capítulo Poluição Poluição Borda 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 Tentativa 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 Poder 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 Sexo Sexo Célula 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 Chocar 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 A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Muitas 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 Que é consciente, 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 consciente. Borda, borda. Tentativa, tentativa. Poder, poder. Sexo, sexo. Célula. Célula. Chocar. Chocar. Faculdade. Faculdade. Metade. Metade. Que é consciente, 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 educado, educado, educado. Condição. 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 Vida 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 Mundo 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 Prisão 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 Concentrado 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Para trás Para trás Para trás Para trás Folha 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 Selvagem 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 Educado Educado Condição Condição Vida 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 Mundo Mundo Prisão Prisão Concentrado 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 Um negócio Um negócio Para trás Para trás Folha Folha Selvagem Selvagem Planeta 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 Definitivamente 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 Doença 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 Intentar 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 Representar 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 Resposta 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 Crescimento 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 Permanecer 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 Balão 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 Poeta 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 Planeta Planeta Definitivamente Definitivamente Doença Doença Intentar Intentar Representar Representar Resposta Resposta Crescimento Crescimento Permanecer 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 Balão Balão Poeta 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Falha FANHA 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 FADA 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 COM PARQUILHAR COM PARQUILHAR COM PARQUILHAR ABUSO 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 braço, 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 ruz, ruz, ruz. Descanse em paz, descanse em paz, descanse em paz, valioso, 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 pressa, 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 mais velho, mais velho. Falha, 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 fada, fada, compartilhar, compartilhar, abuso, braço, 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 ruz, ruz. Descanse em paz, descanse em paz, descanse em paz, valioso, valioso, pressa, pressa, devidamente, devidamente. Responder. 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 Completo. 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 Arquiteto. 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 Nós. 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 Tempestade. 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 Pia. Pia 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 Agora 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 Debicar 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 Precisar 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 Devidamente Devidamente Responder Responder Completo Completo Arquiteto Arquiteto Nós Nós Tempestade Tempestade Pia 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 Agora Agora Debicar Debicar Precisar Precisar Experimentar 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 Aranha 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 Brilhante 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 Grávida 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 Lixo 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 Arranha-se-eu 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 Reescrever 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 Todos 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 desarroll Princes Pincessa Princesa Principal Experimentar Oranhab edge Aranha Brilhante Brilhante Grávida Grávida Lixo Lixo Aranha-céu Aranha-céu Cajado Cajado Reescrever Reescrever Todos Todos Princesa Princesa Pele 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 Diferente Diferente Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Reunir 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 Recitar 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 Superfície 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 Oficina 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 Graduado. Graduado. Rá. 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 Exatamente. 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 Pele. Pele. Diferente. Diferente. Em direção a... Em direção a... Reunir. Reunir. Recitar. 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 Oficina. Graduado. Graduado. Rá. Rá. Exatamente. 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 Parceiro. 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 Incitar. Recicular. Recicular. Reciclar Reciclar O O O O Estalar 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 Unir 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 Vela 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 Trimestre 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 Amostra 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 Característica 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 Coleção 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 parceiro reciclar reciclar ou ou estalar estalar unir unir vela vela trimestre trimestre amostra amostra característica característica coleção coleção cheiro 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 esperança 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 favor 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 até 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 o 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 assistente Campaña Mosca Mosca Cheiro Cheiro Esperança Esperança Favor Favor Até Até D Posição Posição Morte Morte Assistência Assistência Relógio Relógio Campanha Campanha Mosca Mosca Em 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 Sentar 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 Sucesso Honestidade 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 Transiunte Transiunte Prova 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 Acima 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 Postar 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 Assim 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 Clima 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 Em Em Sentar Sentar Sucesso Sucesso Honestidade Honestidade Transiunte Transiunte Prova 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 Acima Acima Postar Postar Assim Assim Clima 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 Corrida 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 Afiado Livrum Livro Livro Aro 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 Sofra 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 Colocar 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 Imaginação 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 Diretor 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 Nem Passeio 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 Corrida 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 Afiado Afiado Livro 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 Aro 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 Sofra Sofra Colocar Colocar Imaginação Imaginação Diretor Diretor Nem Passaio Passaio Guia 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 Sangue 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 Do mar Do mar Do mar Do mar Frequência 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 Indicar 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 Opinião 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 Negativo 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 Pensar 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 Dobra, 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 carimbo, 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 guia. Sangue, sangue, do mar, do mar, frequência, frequência. Indicar, indicar. Opinião, opinião. Negativo, negativo. Pensar, pensar. Dobra, 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 carimbo, carimbo. Desenhar, desenhar. 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 Dimit. 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 Morto. 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 Pé. 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 Esmagar. Desenhar. Desenhar. Limite. Limite. Morto. Morto. Pé. Trancar. Trancar. Bastão. Bastão. Curioso. Curioso. Ficar de pé. Ficar de pé. Grama. Grama. Esmagás. Esmagás. Concha. 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 Continente. 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 Resgatar. 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 Roteiro. 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 Faço. 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 Molhado. 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 Geleia. 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 Grito. 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 Bem sustido. Bem sustido. Bem sustido. Lobo. 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 Concha. Concha. Continente Continente Resgatar Resgatar Roteiro Roteiro Faço Faço Molhado Molhado Geleia Geleia Grito Grito Bem-sucedido Bem-sucedido Lobo Lobo Oriental 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 Você 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 Contemplar 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 Evita 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 Orgulho 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 Sorriso 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 Frase 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 Plusão 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 Sombrio 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 Gerente 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 Oriental Oriental Você Você Contemplar Contemplar Evita Evita Orgulho 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 Sorriso 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 Com Plissão Plissão Sombrio Com 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 Gerente, gerente, de, 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 piloto, piloto. Levantar, 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 órgão, órgão. Órgão, órgão. Órgão. Parece? 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 Justa. 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 Discordar. 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 Mensagem. 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 Vista. 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 Marizo. 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 D. D. Piloto. Piloto. Levantar. Levantar. Órgão. 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 Parece. Parece. Justa. Justa. Discordar. Discordar. Mensagem. 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 Lista. 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 Marizo. Lista. Arrgão. Aldeia Aldeia Luvã 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 Quer 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 Explorar 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 Nós 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 Geneticamente 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 Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Esboço 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 Pombo 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 Mudança 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 Aldeia Aldeia Luva 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 Quer Quer Explorar Explorar Nós 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 Geneticamente 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 Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Esboço 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 Pombo 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 Mudança 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 Engenheiro 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 Trigo 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 Cidadão 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 Refeição 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 Despaixo 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 Respirar 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 Hora 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 Nuvem Nuvem Arremesso 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 Posso 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 Engenheiro Engenheiro Trigo 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 Cidadão Cidadão Refeição Refeição Despaixo 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 Nuvem. Arremesso. Arremesso. Posso. Posso. Aventura. 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 Assustador. 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 Cooperação. 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 Relação. 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 instantâneo 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 recibo 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 membro 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 galão 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 nomear 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 humor 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 aventura aventura assustador assustador cooperação cooperação relação 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 instantâneo instantâneo recibo recibo mambo imagim membro Humor Cheveiro 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 Ovelha 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 Energia 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 Eleição 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 Tudo 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 Microfone 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 Superação 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 Maravilha 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 Jarro 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 Advertir 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 Cheveiro Cheveiro Ovelha Ovelha Energia Energia Eleição Eleição Tudo Tudo Microfone Microfone Superação Superação Maravilha Maravilha Jarro Jarro Advertir 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 Hospedeiro 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 Solteiro 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 Sensato 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 Culpa 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 Também 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 Poluir-se 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 Fabricante 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 Do 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 Libra 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 Palácio 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 Hospedeiro Hospedeiro Solteiro Solteiro Sensato 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 Culpa 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 Também Também Poluir-se 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 Libra Palácio Palácio Prejuízo 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 Solgav 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 Amgrontar 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 Contiúso 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 Ordonar 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 Ordonat Ordonat Arma Onça 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 Frir 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 Osso 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 Prejuízo Prejuízo Piso Salgado Salgado Amgrontar 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 Conteúdo Conteúdo Ordenar Ordenar Metvo Metvo Arma Arma Onça Onça Frir Frir Osso Osso Desenvolvimento 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 Abelha 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 Roda 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 Brigo 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 Favorito 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 Corrigir 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 Cabelo 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 Placa 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 Pequeno 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 Força 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 Desenvolvimento Desenvolvimento Abelha 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 Roda Roda Brigo Brigo Favorito 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 Corrigir 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 Cabelo Cabelo Brigo Placa 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 Pequeno 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 Força Força Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Charme 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 Golpe 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 Dificuldade 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 E E E E E Torta 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 Estado 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 Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial Profundo 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 Latido 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 Interpretar mal Interpretar mal Charme Charme Golpe Golpe Dificuldade Dificuldade I I Torta 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 Estado Estado Nave espacial Nave espacial Profundo Profundo Latido Latido Preço 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 Casamento 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 Visita 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 Científico 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 Desempenho Cantar 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 Mês 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 Engenharia 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 Bif 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 Conchão 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 Preço Preço Casamento Casamento Visita Visita Científico Científico Desempenho Desempenho Cantares Cantar Cantar Mês Mês Engenharia Engenharia Bif Bif Conchão 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 Olavo 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 Massa 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 Caverna 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 Brilho 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 Turista 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 A A A A A Avançar 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 Perto 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 Realmente 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 Pote 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 Ao lado Ao lado Pote וא Pote Pão Pote 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 Brilho Turista Turista A A Avançar Avançar Perto Perto Realmente Realmente Pote Pote Tradicional 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 Restaurante 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 Equipamento 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 Atraente 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 Câmera 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 Reserva 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 Sobre 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 Jardins Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Convite 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 Necessário 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 Tradicional Tradicional Restaurante Restaurante Equipamento Equipamento Atraente Atraente Câmara Câmara Reserva Reserva Sobre Sobre Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Convite Convite Necessário Necessário Silencioso 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 Ano 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 flutuador 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 eco 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 mostro 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 linha 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 projeto 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 balanço 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 silencioso 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 ano ano flutuador flutuador ecu 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 interrom interromper balanço balanço embrulho 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 alvor 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 tópico 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 amizade 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 fabula 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 Fábula Automóvel 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 Que lourozo Que lourozo Que lourozo Que lourozo Rápido 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 Marinheiro 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 Referir Referir Ferro Ferro Tópico Tópico Amizade Amizade Fábula 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 Automóvel Automóvel Que lourozo Que lourozo Rápido Rápido Marinheiro Marinheiro Salto 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 Marinho 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 Capacete 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 Falta 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 Deixei 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 Explosão 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 Idioma 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 Tela 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 Arranjo 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 Polgar 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 Salto Salto Marinho 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 Capacete 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 Falta 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 Deixei 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 Explosão 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 Idioma Idioma Cuma Tela 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 estéril 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 habilidade 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 helicóptero 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 engraçado 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 véspera 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 função 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 inferior 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 pastores 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 agência 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 importam 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 Estéreo Estéreo Habilidade Habilidade Helicóptero Helicóptero Engraçado Engraçado Vêspera Vêspera Função Função Inferior Inferior Paz todo Paz todo Agência Agência Importam 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 Urgente 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 Suspiro 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 Reclamar 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 Topum 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 Publicum 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 Bekotz 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 Fracu 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 Sério 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 Criança 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 Reclamar 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 Topum Topum Públicum Publicum Públicum Apakah Aser Públicum Apakah Série Série Criança Criança Basquetebol 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 Suavemente 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 Expedição 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Laço 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 Não mais Não mais Não mais Não mais Uma 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 Submarino 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 Relativo 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 Comprimido 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 Basquetebol Basquetebol Suavemente Suavemente Expedição Expedição Meio ambiente Meio ambiente Laço Laço Não mais Não mais Uma Uma Submarino Submarino Relativo Relativo Comprimido Comprimido Confundir 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 Isto 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 Aceitar 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 Conto 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 Desajo 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 Desejo Gurjeta 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 Destruir-se 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 Deslizar 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 Piedade 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 Dor 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 Confundir Confundir Isto Isto Aceitar Aceitar Conto 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 Desejo Desejo Gurjeta Gurjeta Destruir-se 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 Lixo. Copia de. Copia de. Copia de. Copia de. Nenhum. 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 Partida. 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 Macaco. 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 Lembrar. 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 Robô. 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 Oxigênio. 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 Interruptor. 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 Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Lixo. 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 Cópia de. Cópia de. Nenhum. Nenhum. Partida. 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 Macaco. Macaco. Lembrar. Lembrar. Robô. Robô. Oxigênio. Oxigênio. Interruptor. Interruptor. Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Droga. 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 Cachorro. 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 Siena. Siena 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 Aceita 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 Propósito 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 Calma 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Susto 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 Passatempo 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 Enterrar 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 Droga Droga Cachorro Cachorro Siena Siena Aceita Aceita Propósito Propósito Calma Calma Esboço Projeto Esboço Projeto Susto Susto Passatempo Passatempo Enterrar Enterrar Joalheria 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 Ilha 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 Esturo 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 Esfarrapado 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 Clientes 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 Superado Qualidade 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 Trabalhos 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 Bastante 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 Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Joalharia Joalharia Ilha 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 Afturo 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 Esfarrapado Cliente 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 Separado 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 Qualidade 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 Trabalhos Bastante Apoio, suporte Apoio, suporte A não ser que... A não ser que... A não ser que... A não ser que... Miserável 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 Dispositivo 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 Genético 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 Extrondo 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 Para 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 Círculo 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 Romance 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 Golf 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 Vida fällt Vida cade Pedr gross Mens Vê do pé. A não ser que. A não ser que. Miserável. Miserável. Dispositivo. Dispositivo. Genético. Genético. Estrondo. Estrondo. Para. Para. Círculo. Círculo. Romance. Romance. Golfe. Golfe. Dedo do pé. Dedo do pé. Jardim da infância. Jardim da infância. Jardim da Infância Jardim da Infância Formiga 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 Padronizar 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 Negligência 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 C Se 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 Parlamento 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 Transmissão 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 Estabelecer 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 Herói 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 Médico 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 Jardim da Infância Jardim da Infância Formiga Formiga Padronizar Padronizar Negligência Negligência C Parlamento Parlamento Transmissão Transmissão Estabelecer Estabelecer Herói 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 Medicum Medicum Enquanto Estabelecer A Irreira A Irreira O